Com muito carinho, vamos pedir ao Carlos Alberto que venha mais uma vez trazer para nós todo o seu conhecimento sobre o tema da noite. Bom estudo para todos. Bom gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite de estudo pródica, que favoreça o nosso entendimento, mas também que possa abrir as portas do nosso coração, para que possamos angariar aqueles recursos que possam nos ajudar no fortalecimento interior, na assepsia da nossa mente e também na troca fraterna de sentimentos entre nós. Um ambiente pautado no respeito, na ordem, na amizade. Nós iniciamos dando boas-vindas para vocês e dando boas-vindas também para todos os nossos web amigos, internautas que acompanham dos seus lares, em diversas partes, através da transmissão da rede Amigo Espírita, que os nossos benfeitores espirituais possam, portanto, envolver a todos que, nesse momento, estão juntos conosco. O nosso tema hoje, ele faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo sexto, intitulado Vida Espiritual. O tópico é Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então, nós vamos hoje trabalhar, a princípio, a questão 237 até a questão 240 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou fazer a leitura das quatro questões e, em seguida, nós iniciamos os comentários. Vamos lá. Pergunta 237. Uma vez no mundo dos Espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Resposta. Sim. E outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do Espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos Espíritos são ilimitados? Resposta. Desculpa. Numa palavra, eles, no caso dos Espíritos, sabem tudo? Resposta dos Espíritos. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são Espíritos superiores, sabem muito. Os Espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Aí Kardec retoma o diálogo e questiona na pergunta 239. Os Espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta. Conforme a sua elevação e a sua natureza. Os Espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. E por fim a questão 240. Kardec pergunta. Os Espíritos compreendem a adoração como nós? Resposta. Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis. Quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Os Espíritos vivem fora do tempo. Tal como o compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer. E os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes. que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Vamos ficar por aqui. Vamos conversar agora. Na questão 237, o ensaio já aponta para nós a direção. Uma vez no mundo dos Espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinham na Terra? Então a resposta foi dada. Sim. E outras que não possuíam. Então aqui o assunto é percepção. Sentido. Na Terra, nós vamos trabalhar com os nossos sensórios. Tato, olfato, paladar, audição e a visão. No mundo espiritual, estas percepções, elas prosseguem. Nada obstante, se ampliam. na Terra, nós temos o sexto sentido. Além do tato, do olfato, paladar, da audição e da visão, nós temos um sentido, um sensório, que é a mediunidade. É o sexto sentido. Através da mediunidade, que nós podemos entrar em relação com os Espíritos. vê-los, ouvi-los, senti-los. É através da mediunidade. Então, o médium clarevidente não vê os Espíritos pelos olhos físicos. Ele vai enxergá-los pela sua percepção mediúnica. Ou seja, em outras palavras, ele vai ver com a alma. Fiz-me claro? mas a base, portanto, destas percepções, elas estão erradicadas nos nossos sensórios físicos. Por isso é que nós até confundimos. Nós julgamos, por exemplo, quando identificamos um cheiro, e esse cheiro é um cheiro espiritual, nós julgamos que nós registramos esse cheiro pelas nossas narinas. Porque na nossa psicologia, na nossa estrutura, o nosso cérebro entende assim. Da mesma forma, o tato. Vocês já tocaram Espíritos? Alguém aqui já pegou na mão de Espírito? Não? Não? Não vai pegar com a mão, porque eles estão em outra dimensão. Mas os Espíritos podem se materializar, não podem? Pode. Aí você pode tocar num Espírito. Mas para ele se materializar, ele precisa de um médium. Um médium que vai doar a energia necessária para que ele se materialize. Não foi o que aconteceu com Jesus quando ele se materializou para os apóstolos após a desencarnação dele? Tanto que ele falou para Tomé para tocá-lo. Então Tomé não tocou. Tomé não foi para a dimensão espiritual para tocar Jesus. Aconteceu o contrário. Jesus veio da dimensão espiritual e se materializou. Deu forma na dimensão humana, material, para que todos pudessem ver e tocar no caso de alguns. Fiz-me claro. Mas, contudo, todavia, porém, quando nós desencarnamos no mundo espiritual, estas nossas percepções ainda estarão na nossa ótica, na nossa maneira de lidar com elas, sendo necessárias para que nós tenhamos a desenvoltura no ajuste, na adequação nesse novo estágio de vida. Certo? Mas, voltando ainda, na verdade, é porque nós estaremos ainda muito afeitos a essa dinâmica de vida material. Porque aqui nós somos tão infantis no que remonta à percepção espiritual. A grande maioria da sociedade não sabe, não entende e não lida, por sua vez, com desenvoltura, com a mediunidade. Por isso que, muitas vezes, nós temos até que recorrer a médiums para nos comunicar com os espíritos. Chegar-se a um tempo que você vai aprender a fazer isso de uma maneira direta. porque não tem nada de absurdo, não tem nada de extraordinário. Você tem mediunidade. E que, muitas vezes, a sua mediunidade, que te coloca em relação direta com os espíritos, ela pode produzir bons frutos ou frutos não muito agradáveis. Por uma razão muito simples. Porque nós nos conectamos nós convivemos com os espíritos mais do que imaginamos. Agora, com quais espíritos que nós nos relacionamos? São bons espíritos ou são espíritos que não estão vinculados à bondade? Fiz-me claro? Então, a pergunta é, uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinham na Terra? Sim. E outras que não a possuíam, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. Então, aqui na Terra, o nosso corpo obscurece. O nosso corpo dificulta. Porque nós estamos aqui para prestar atenção nas nossas responsabilidades aqui na Terra. Nós temos que cumprir as nossas obrigações. Certinho? Imaginem se os espíritos abrissem a nossa visão espiritual e a gente o tempo todo identificasse o mundo espiritual que nos circunvolve. Seria um drama. Teríamos um grande problema para resolver. e podemos ter certeza que a grande maioria dos homens iriam parar nos atendimentos psiquiátricos, porque não é simples. Tem muita gente por aí que vê espíritos, que identificam espíritos que não sabem disso. E outras sabem. E até enlouquecem. Os hospitais psiquiátricos podem nos contar muitas histórias a respeito do assunto. Certinho? Voltando, então, o nosso corpo obscurece. Quando a gente desencarna, não teremos mais o corpo que obscurece. Então, significa que o véu será retirado. E nós vamos ver com desenvoltura as companhias, os ambientes que nós elegemos como meta de vida. Fiz-me claro? tudo bem até aqui? A inteligência, afirma os espíritos, é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Então, aqui, nessa segunda parte da resposta, vai estar trabalhando a questão da inteligência. Até então, era sensório, era percepção. Porque, para a gente, inclusive, lidar com os nossos sensórios, é natural que tenhamos que desenvolver a inteligência para lidar com o assunto, para lidar com os instrumentos. Certo? E aqui na Terra, até a nossa inteligência, ela é dificultada por esse corpo que nós utilizamos. Então, nós temos aqui uma notícia boa para vocês. quando desencarnarmos, nós vamos nos sentir livres. O espírito tem uma outra dinâmica operacional. Tanto é verdade que nós vivemos essas experiências todas as noites. Quando você dorme, seu corpo repousa e o seu espírito vai voar na direção do infinito. Seu espírito não fica dormindo com o corpo. a não ser aqueles que já estão adormecidos na vida, que não querem saber de nada, só querem dormir. Aí o corpo dorme, o espírito ronca junto. Só para a gente fazer uma brincadeira. Vai roncar junto. Por quê? O foco é apenas o primitivismo humano. Mas a grande maioria dos seres precisamos do corpo repousar para que nós retornemos à morada espiritual. Aonde vamos novamente respirar um ar diferente, mais leve. Respirar no seu sentido de poder vibrar em faixas superiores. Tanto é verdade que muitas vezes nós temos sonhos maravilhosos que quando retornamos para o corpo é como se estivesse realmente voltando de uma viagem muito legal, muito feliz. A gente acorda rejuvenescido, revitalizado, em alguns casos com muitas emoções pelos encontros que foram favorecidos no mundo espiritual, contato com entidades amigas, com entes queridos, alguns deles que viveram conosco nesta encarnação, outros que a gente não se lembra, mas são almas que há uma ligação profunda. Por exemplo, o espírito protetor que cada um aqui possui. Esse anjo guardião que fala no teu ouvido de vez em quando, que te dá bons conselhos, que traz para você notícias confortadoras, estimulantes, e em alguns momentos algumas abordagens mais graves, assertivas, alertas, conselhos, para que a gente possa ponderar o nosso comportamento, isso parte de espíritos que estão vinculados ao nosso coração, e o nosso ao deles. Isso é extraordinário para a gente. Aí no mundo nós não temos essas orientações, porque a doutrina espírita é uma abertura de um portal maravilhoso que vai nos informar sobre todas essas realidades. Eu aqui vou fazer um paralelo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Alguns anos atrás inventaram a internet, e hoje nós vivemos uma era chamada era da informação, não é verdade? Ninguém pode dizer que não sabe, basta apertar um botãozinho aí que faz uma pergunta e que vem a resposta. Não é vero? Então, a internet é um portal que nos informa, o espiritismo é um portal que nos liberta, porque não existe nada nesse mundo que nos conceda tantas informações diferenciadas no que remonta a essa nossa realidade espiritual, porque nós estamos aqui vivendo um estágio que é rápido, breve, mas nós vamos voltar para a nossa morada que foi que nós deixamos momentaneamente. Nós vamos voltar para lá. Agora, cabe aqui perguntar como que nós voltaremos? Não no sentido de locomoção, mas no sentido de como nós vamos chegar nessa morada, em que estado, em que condição íntima? Qual é a nossa maturidade espiritual para lidar? Pegaram aí, gente? Então, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos todas as quintas-feiras, com tanta alegria, que nos reunimos aqui, pautados em laços de amizade, que funcionam para nós na quinta-feira como um verdadeiro oásis numa jornada que nós percorremos, que não tem sido fácil nessa terra, onde os homens só pensam neles mesmos, onde as pessoas estão afeitas ao interesse pessoal, não querem nem saber do próximo, se vai prejudicar o próximo, se vai assumir responsabilidades, a partir do egoísmo, do orgulho, se está brincando de viver. A grande maioria aí fora não tem ainda essa maturidade. E se nós estamos sendo convidados para entrar por esse grande portal, para viver uma experiência diferenciada, tudo isso está acontecendo porque os espíritos estão investindo, estão nos dando condições, porque percebem que chegou o momento da gente despertar para uma nova realidade, sair dessa mesmice do mundo, desse mundo de tantas contradições, de tanta violência, de uma vida da grande maioria dos homens preocupados apenas na condição de ter alguma coisa. diferentemente de se trabalhar nas linhas de ser, de qualificar a sua intimidade para realmente conquistar a felicidade. A pergunta 238, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Os espíritos sabem tudo? então a resposta vem dizendo para nós que quanto mais se aproximam da perfeição, mais os espíritos sabem. Aí vem em seguida dizer que existem espíritos superiores e espírito inferior. A dizer o seguinte, que existe uma escala no mundo espiritual, escala, ordem, espíritos que que têm autoridade no âmbito moral como espíritos que estão numa condição ainda de muita dificuldade no mundo espiritual. Os que são mais evoluídos têm, portanto, mais informações. E se mais informações possuem, mais condições recebem para trabalhar. E suas tarefas serão tarefas mais ampliadas, de mais responsabilidade. Quem são os espíritos? São os homens que voltaram para o mundo espiritual. Correto? Aqui na Terra nós não deparamos com uma escala evolutiva? Espíritos mais maduros, espíritos mais infantis. Não é assim na Terra? Embora aqui nós achamos que o negócio é só a condição econômica. É isso? É a questão racial? É a questão da etnia? Isso que muitas vezes nós ficamos atentos. Mas, na verdade, o assunto aqui não são as condições de fora. A conversa aqui é a realidade íntima. então você pode chegar num ambiente de mais carência possível e encontrar ali espíritos superiores e espíritos inferiores. Num ambiente de mais recursos possíveis numa visão material e você ali vai encontrar espírito superior e espírito inferior. ou seja, essa escala ela ela preexiste em todos os ambientes. Pessoas mais maduras, pessoas mais infantis, pessoas mais desenvolvidas racionalmente, pessoas menos, pessoas com desenvoltura no sentimento e outras com dificuldade. Pessoas que são que estão vamos dizer assim bem ajustadas no contexto social sabem se relacionar, conseguem se ajustar nos diálogos, nos comportamentos, como você se depara na sociedade com pessoas que são primitivistas ou primitivas, não sabem dialogar, tem dificuldades complexas de se relacionar, não é verdade? Temos pessoas que são tímidas, tem pessoas que são totalmente como é que eu digo? Tem desenvoltura social, pessoas doentes, pessoas com saúde, certo? Pessoas que são muito inteligentes numa área e não são em outras, não é assim? Então, eu estou falando aqui do universo íntimo de cada um. Pessoas que estão muito bem numa área e não estão em outra. O indivíduo pode estar aí, é um doutor aí na ciência humana, seja na área que for, mas no campo familiar está dando os primeiros passos, infantilizado. Ou seja, nós estamos aqui refletindo sobre essa questão da escala espírita, ou escala dos espíritos, não é escala espírita por causa da doutrina espírita, é escala dos espíritos, então por isso é uma escala espírita. Por quê? aqui nós estamos vivendo uma experiência, dando continuidade a um processo evolutivo. Da mesma forma, quando desencarnamos, quando vamos viver essa grande mudança, este ser que está aqui, agora, vivendo, se relacionando, aprendendo e ensinando, este ser vai continuar esse processo mundo espiritual. sem esse corpo de carne, mas ele vai se movimentar com o seu corpo espiritual. O corpo de carne é modelado pelo corpo espiritual. Então existem doenças que nós temos aqui na Terra que, na verdade, as matrizes dessa doença estão no corpo espiritual. O que está doente é o espírito. O corpo é apenas um mataborrão. O corpo é apenas um filtro que está pondo para fora. é o que muitas vezes a gente está falando, em uma expressão até mística. A doença é para purificar o espírito. Aí o pessoal já está dizendo, vai ficar puro, vai ficar puro. Aí já tenta até entender o que é pureza. Aí vai buscar referência. Ah, então vai virar santo. Então isso aí é misticismo, é religiosismo, nós não estamos falando nesse sentido. nós estamos falando na questão de drenar, de purificar energeticamente. Se você entrou na lama ali, você vai ter que tomar um banho, ponto. Você vai ter que se higienizar. Nós não nos, nós nos higienizamos vários momentos do dia, não é assim? Você se alimenta, você vai higienizar sua boca. Você trabalhou o dia inteiro, e você vai se higienizar para se preparar para descansar, para sair, trocar de roupa, não é assim? A dinâmica do nosso psiquismo, a nossa casa mental, ela trabalha assim. Você, nós, espíritos, estamos o tempo todo assimilando energias, transmutando energias, retendo energias, espargindo energias. Vamos falar assim, qual o nível energético que você está operando? Se você entrar no barro, você vai sujar, não é assim? Então, a gente tem um cuidado para não sujar entrando num lugar que não é o mais indicado. Por que nós viemos estudar evangelho no centro espírita? Apenas para saber como é que é o mundo espiritual? o que que eu vou encontrar depois que eu desencarnar? Tá, esse assunto está sendo tratado aqui. Mas, talvez seja mais importante que a gente agora mergulhe no mundo íntimo e comece a refletir sobre a importância de qualificar a vida aqui agora. Como é que você vai melhorar a sua vida? Você está percebendo que a coisa está complicada. os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. A porta não abre. A doença instaura. Desencarnação visita. Cada um com seus problemas. Certo? Tem alguma coisa dentro de você dizendo. Poxa, tem que rever. Tem que pensar. Aí vem mamãe e fala assim, meu filho, pensa em Deus. Aí o papai fala assim, meu filho, você tem orado. Aí o outro fala assim, se eu fosse o seu, eu procurava alguma coisa aí, porque o negócio não anda bom para o seu lado. Vai lá na igreja, vai lá no templo, afundou uma casa espírita aqui no São Gabriel, o povo mexe com aquelas coisas lá. Vai lá. Tem uma história assim, a gente chega aqui, desce aquela escada até assim. O que tem ali embaixo? Tem gente que desce aquela escada ali já procurando logo o espírito. centro espírita, tem que ter espírito. Teve um dia que eu vim aqui em desdobramento, tinha uns indivíduos ali na porta da FIAC, eu estava em desdobramento de madrugada, o indivíduo estava assim, passando pela rua, aí um olhou para o outro e falou assim, muda de lugar. O quê? Passa para o outro lado, nós não vamos passar nesse passeio ali não, porque ali é um centro espírita. Aí eu falei assim, olha que interessante. Eu estava em desdobramento e espírito vendo o outro correndo, atravessando. Não tinha ninguém, eram só três que passavam aqui de madrugada. Um falou, anda do outro lado, porque ali é centro espírita. E não é que ele estava certo? Estava certo, intuitivamente. Só que na cabeça dele era alguma coisa assim muito sombria. E na verdade o centro espírita aqui, quando a gente não está aqui, tem um guardião ali fora, viu? Deixa eu avisar. Tem espírito que está tomando conta ali. Porque aqui é uma ala hospitalar. Você já viu um hospital que não tem segurança? Que não tem organização? Então nós temos aqui, enquanto a gente não está aqui, tem espírito que mora aqui. Espírito que trabalha aqui. Então se você, a vizinhança, cadê a vizinhança? Dona Nilce, se estiver passando aqui, escutar um barulho aqui, fala, olha lá, os espíritos estão trabalhando lá dentro. Está tudo apagado. Está tudo apagado. Porque aqui é um hospital, aqui é escola, então aqui é um centro espírita, é lugar de espíritos. Certinho? Mas na verdade é o seguinte, vamos falar sério. Nós estamos aqui porque tem alguma coisa dizendo para a gente que a gente precisa estudar a vida. Nós precisamos dar jeito nas coisas. E você só vai dar jeito entendendo, meu amigo. Se tem um problema, você tem que destrinchar esse problema para você resolver ele. básico. E melhor se for rápido. Rápido, assim, no sentido de... De entender como é que funciona, porque não tem coisa pior que você entrar num quarto escuro e ficar ali preso. É, Val? É, de Val? Tem coisa pior que você está num lugar escuro e não saber para onde você vai? É a ignorância. A treva que está escrito no evangelho é essa. É o desconhecimento. É o que mais mata no mundo, sabia? O que mais mata no mundo é a ignorância. Eu acabei de falar sobre a necessidade de higienização. Não é verdade? Todos nós sabemos porque nós precisamos de nos higienizar. Então, vai definir aí um estado complicado. Uma doença, uma série de coisas. se você não higienizar a sua boca, se você não cuidar, não manter, o que vai acontecer com os nossos dentes? Não é verdade? Aí o indivíduo não sabe disso. Então, ele não vai cuidar. O que vai acontecer? Lá na frente, ele vai começar a ter problema com a boca. Aí, muitas vezes, ele vai enfrentar situações gravíssimas. Aí alguém fala assim, Ah, mas você devia ter cuidado, você devia ter tratado. Aí ele fala assim, tratar do quê? Não, porque existem problemas, né? Que pode se instaurar nos seus dentes, etc. Aí ele fala assim, Ah, é? É. Aí o indivíduo dá uma aula para ele de ciência básica. Aí ele fala assim, Puxa vida, mas agora eu já não tenho mais dentes. Vou tratar o quê? Aí ele fala assim, Puxa vida, mas ninguém me falou isso. A ignorância. Entenderam o que eu quero dizer sobre a ignorância? A ignorância mata. Quantas doenças que nós estamos descobrindo a ciência agora, já definindo terapêuticas, principalmente a preventiva, que há 40 anos atrás matava. E hoje, uma vacina, um procedimento X, já evita. Não é verdade? É nesse sentido. Então, nós estamos sofrendo espiritualmente porque desconhecemos e chegou a hora de entender como é que funciona. Por que que tem essa doença? Por que que nós estamos morrendo? Morrendo psicologicamente. Morrendo moralmente. O indivíduo está ali envolvido com uma teia de problemas, convivendo com pessoas doentes, muitas vezes até lidando com complicações na área moral. E está assim, meu Deus, está tudo errado, mas eu não sei o que está acontecendo afinal de contas. Tem solução, o meu caso? E ele está ali, todo atolado na lama, todo complicado. Mas assim, o íntimo está assim, eu acho que deve ter um jeito. Agora, o que fazer? Aí surge uma luz como essa, de dizer assim, tu é espírito. Isso que tu está vivendo aí é transitório. Você está pagando um preço. Um preço de uma escolha. Você tem livre-arbítrio. Por que que tu está ali? Por que que tu convive ali? Por que que tu está fazendo isso? Você precisa entender esse mecanismo. Então, nós estamos aqui falando de percepções, sentimentos, sofrimento dos espíritos. Então, eu posso tratar esse assunto falando da realidade dos espíritos que estão desencarnados e posso também trazer para a nossa realidade de espíritos que estão aqui encarnados. No fundo, a história é a mesma. Porque a performance do espírito lá ou aqui é a mesma. aqui com mais dificuldades, lá com realidade, aqui muitas vezes enganados, iludidos, lá com tudo límpido, porque você olha para trás e vê o que você deixou, o que você fez, o rastro que foi a sua encarnação. Então, na hora que, entre aspas, simbolicamente, fechou a tumba, é a hora do indivíduo falar assim, chegou a hora de entender. E é muito desagradável quando a gente vai entender o que nós deixamos para trás de uma forma triste, dificuldades, exemplos não construtivos. E a gente fala assim, pô, e agora? Acabou. O que eu vou fazer? Aí os espíritos, calma, tem jeito. Você vai se retemperar, você vai se se reestruturar nesse novo momento, porque você vai ter que recomeçar. Fala, Soninha, se você está querendo. Na realidade, eu até perguntei aqui se já respondeu, porque você aos pouquinhos foi respondendo a pergunta dele. Ele perguntou, só um minutinho, o Júlio perguntou o seguinte, se um espírito encarnado pode sofrer por estar nesse plano, sentindo-se aprisionado dentro do corpo físico? sem dúvida alguma. Há situações que o indivíduo se sente trancafiado. Trancafiado. Vamos pegar um exemplo assim, bem básico. O indivíduo está reencarnado e não tem as pernas e os braços. Meu Deus! Imagina a tortura dele. aí ele vai ter que se reinventar. Hoje eu vi um vídeo, eu até publiquei no Face, de uma companheira pintando com os pés, desenhando com os pés. Ela não tem os braços. Então é uma prova. Não é uma prova? Complicada. Mas o indivíduo se reinventa. Ele vai se reinventar a duras penas. Uns se rebelam. Outros se reinventam e são extremamente felizes. Certo? Agora, quando o indivíduo desencarnar, a primeira coisa que ele vai ter de volta são os braços, se ele não os tem. Porque, na verdade, ele não tem os braços do corpo. Mas o corpo espiritual dele não perdeu os braços. Entenderam? Então há N situações que o espírito se sente um verdadeiro cárcere. Mas tudo isso tem um motivo, a função, para que ele possa ir se despertando, superando as suas mazelas de ordem psicológica e moral. Ficou claro aí, gente? Sabedoria é o caminho. O amor é luz. Ensina Emmanuel. No mundo espiritual, há aqueles que estão num grau superior, como aqueles que podem estar num grau muito inferior até, vamos dizer assim, numa concepção de humanidade. Aí a gente vai entender por que que nós encontramos na Terra essa diversidade de condições íntimas de cada um. Então quem está vivendo numa região do planeta, ali, encarnado, ali ele se encontra porque aquela é uma zona necessária para a educação do espírito. Certo? Nada acontece por acaso. Na questão 239, voltando, os espíritos conhecem o princípio das coisas? Então o assunto se dinamiza sim, de acordo com a sua elevação e natureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Então aqui abre para nós até uma conversa interessante. Quando nós vamos lidar com a mediunidade, ou seja, com a comunicação com os espíritos, nós podemos nos comunicar com espíritos sábios e com espíritos atrasados. Então o fruto da comunicação é que vai dizer que árvore que está o produzindo. Ficou claro? Então a mediunidade, os espíritos comunicantes podem se apresentar como educadores. Mas através da mediunidade nós podemos ter comunicação de espíritos zombeteiros, brincalhões. no mundo espiritual tem gaiato para todo gosto. Lembra que eu falei das nossas sintonias? Qual o nível de sintonia espiritual que eu estou mantendo? Isso é para a gente avaliar. Você pode até não estar comunicando diretamente com os espíritos, mas de acordo com o seu comportamento você atrai entidades espirituais. quais são os seus comportamentos? O que andas fazendo? Então, não precisa de ficar preocupado com os espíritos que estão te acompanhando e, no caso, de identificá-los. São bons espíritos ou espíritos inferiores? Não se preocupe com isso. Observe o seu comportamento. O que que tu atrai? você vai atrair exatamente conforme a sua produção. O seu sentimento e o seu nível é a sua, vamos dizer, a dimensão espiritual que você alimenta. Nós estamos aqui, voltando ao centro espírita. Aqui é uma escola. Então, podemos subentender uma coisa. Quem frequenta uma escola é quem está interessado com o que a escola oferece. Concorda, Eduardo? Na escola você tem o porteiro, você tem o faxineiro, você tem o funcionário administrativo, até a sua diretoria e o corpo de educadores. Mas na escola toda essa engrenagem funciona em pró do ensino, da educação, que vai atingir qual público-alvo? soldados? Médicos, operários? A escola, o público-alvo que vai ser atendido é o aluno. Certo? Então, sendo o centro espírita um hospital, também podemos repetir tudo que eu acabei de falar. Qual é o público-alvo do hospital? Pode falar, gente, não tem problema. Os doentes, na verdade. Então, o centro espírita, eu gostaria de inaugurar essa reflexão com vocês. O público-alvo do centro espírita são alunos e enfermos. Na verdade, chegamos aqui como enfermos e vamos nos candidatando a matricular na escola. Certinho? Algumas doenças, são muitas, algumas doenças são resolvidas a curto prazo. O caso é aberto, mas o centro espírita não é lugar de arrumar namorada, não? Um espírito acabou de me perguntar aqui agora. Não, um centro espírita não é lugar de arrumar casamento, por favor. Pode até acontecer, mas aqui não tem Santo Antônio. Tem, Gino? Você já viu falar algum espírito casamenteiro? Santo casamenteiro tem, que é Santo Antônio, né? Então, se você estiver procurando o Biserra de Menezes pra arrumar casamento pra você, tire o cavalo da chuva. Mas, contudo, todavia, porém, a Sonia falou que pode acontecer, então deixa eu alegrar alguns corações, né? que estão à procura. No centro espírita você pode até encontrar alguém. Agora eu quero te dizer que esse alguém que você pode encontrar no centro espírita pra ser sua namorada, o seu galã, né? Olha, vai estar frequentando o mesmo lugar que você está frequentando. Se o público do centro espírita é aluno enfermo, então não pense que você vai encontrar espírito superior no centro espírita, hein? Ah, porque na hora que está procurando já quer logo acertar na veia, né, Eduardo? A mulher perfeita e o homem super-star. Olha, no início costuma até funcionar, mas depois o olho que era verde fica preto, né? O cabelo que era negro fica branco, o que era robusto, a lei da gravidade contribui pra voltar pro solo, não é assim? Então, aí, acaba a ilusão e voltamos pra realidade. Eu quero, agora, só pra, já respondi o espírito que me perguntou se era lugar pra namorada, né? Vamos voltar aqui agora. Então, vamos pensar o seguinte, o centro espírita, portanto, é um lugar abençoado que oferece pra nós recursos muito importantes. E dentre esses recursos, o centro espírita oferece pra nós um espelho, que é o evangelho. O evangelho é o espelho que reflete a nossa realidade. Então, na verdade, eu não vim aqui no centro espírita pra encontrar com ninguém. Eu vim pro centro espírita pra compreender um alguém. E esse alguém é você. Sou eu. Fiz-me claro? Porque a reunião evangélica vai o tempo todo falar pra mim do mundo espiritual que eu preciso entender. Porque eu vivo nele. Do seu lado tem um espírito, Helena. Olha aí. Ela nem precisa olhar a casa aberta. Já tô até pegando a mão dele. Então nós temos espíritos que estão conosco. Olha que festa. Se tem alguém aqui que tem algum problema, pode dormir com a luz acesa. Liga o som. Coloca na rádio Itatiaia durante a noite que você vai ver gente falando a noite inteira. Ou então coloca uma música. Seja o gosto que for o seu. O que importa é que te espantem os espíritos. O problema é que quando apaga a luz ou melhor quando acende a luz a gente já começa a descobrir que luz acesa não espanta espírito. Porque na verdade a realidade dele ele não precisa da luz material. Então você só está contribuindo para aumentar a conta da luz da sua casa. E ligar a rádio também não funciona porque eles costumam falar no meio da fala do locutor da rádio. Aí tem hora que você escuta o locutor tem hora que você escuta não vai resolver. mas é importante talvez a gente pensar que o seu medo ele precisa de ser compreendido como na verdade uma manifestação da sua sensibilidade. Porque se quando você fica sozinho começas a perceber presenças espirituais significa que a sua mediunidade está aí como seus olhos estão percebendo as maravilhas do mundo. se a sua sensibilidade então começa a dizer para você com fatos e dados que existem espíritos vamos estudar essa mediunidade e vamos nos relacionar com esses espíritos. Converse com os espíritos. Caso aberto melhor não. A alma do outro mundo deixa elas para lá e eu para cá. Então está bom. Mas que funciona funciona. Quer um exemplo? É muito comum a gente orientar pais a fazer oração e orientar os filhos quando eles estão dormindo. Sabiam disso? Então o indivíduo está lá muito agitado muito refratário aí costuma a gente orientar na hora que estiver dormindo criancinha dialoga com ele faça uma leitura breve faz uma prece você está dialogando o corpo dele está ali descansando mas você pode dialogar com ele e até quero dizer que quando você estiver dialogando assim você pode estar dialogando também com as companhias espirituais que estão ali acompanhando seja quem for que está dormindo tem pessoas que ministram passes funciona muito bem devia estar dormindo aí você vai lá faz a prece agora por favor cuidado porque vai que acorda vai ficar uma cena muito engraçada pirou de vez agora além de dar passe no centro dá passe na gente de madrugada olha esse espiritismo deixa o povo meio doido mesmo o mundo espiritual no dizer de André Luiz é a extensão do nosso mundo físico e nós precisamos de aprender a lidar com isso vou repetir não de uma forma mística e muito menos alienante você não vai sair para a praça sete afora procurando espírito desencarnado porque você tem que atravessar Afonso Pena você tem que cumprir as suas obrigações você não está afeito você não está com seus olhares voltados para o mundo espiritual mas ali existe uma comunidade de espíritos presentes como na intimidade da sua casa também lá na praça sete você não vai ter o poder e nem a pretensão de ser gari do mundo espiritual porque tem a prefeitura da terra e tem a prefeitura do espaço não se candidata a ser gari da praça sete porque é mal remunerado e você não vai conseguir muita coisa mas na sua casa você pode ajudar não pode Sani? você pode fazer a sua prece você pode trabalhar a ambiência da sua família durante o dia durante a semana isso significa abrir ou fechar a porta para as companhias espirituais vocês já observaram que em alguma casa que a gente entra a gente sente um ambiente assim de paz tem casas que a gente vai que é complicado não é verdade? não vou entrar no mérito da mesma forma como você vai em um ambiente em um templo seja ele de qual religião for você pode sair dali renovado porque ali é um ambiente que as pessoas vão para orar vão ali para meditar não vão ali para ligar metralhadora para se guerrearem não então é natural que esses ambientes fiquem mais impregnados com energias que são mais salutares não é assim? da mesma sorte que se você for em determinados ambientes complicado muito complicado não vou ficar nominando porque senão a gente acaba criando alguns vínculos desnecessários mas assim funciona porque o espaço ali está sendo impregnado por forças mentais vibracionais agora os espíritos superiores eles vão em qualquer lugar e não se contaminam aliás espírito superior quando chega nas regiões mais insalubres eles vão para iluminar para pacificar para sanear certo? apesar de não as coisas amigas não é assim isso que o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto